Vamos mudar de assunto? Sabe quando você se pega cantando aquela música em inglês que mais parece um enrolation, um embromation, né? Quem nunca? Ah, é, é, que tá naquela roda do churrasco, né, também, que acaba, né, cantar, parece o ídolo internacional, mas não é. Mas fica tranquilo que você não tá sozinho não, viu? Aprender inglês não é fácil, principalmente se a pessoa não teve muito contato com o idioma desde criança, né? Então, se você é da turma do enrolation, com certeza vai se identificar e dar muita risada com essa reportagem bem humorada e divertida da Thaís Santana. Vamos ver. Trabalho, estudo, viagens. Se a gente não souber ao menos um pouquinho de inglês, hum, a gente pode passar muito apuro, né? Claro, claro. Oh my God, help me, please. Ah, irmã, eu queria falar inglês. Vou falar pra Deus? Vamos. Isso não é nada, o pior é quando a gente vai pra fora achando que sabe falar inglês, fez aquele básico na escola, e chega lá, igual eu cheguei, fui num restaurante, chamei o garçom, falei, tem water? O garçom vira as costas, volta com uma bandeja com 10 águas, e eu só queria saber se tinha. Nem me perguntou se era com gás, sem gás, que eu queria. E o toca-balt é ver finge, eles understandem, às vezes não understandem, mas não tem problema. Agora, ó, o que um administrador de empresas, uma veterinária e euzinha aqui temos em comum? Ah, a vontade de aprender inglês e sair por aí falando fluentemente, mas muito além daquele The Books on the Table, né? Sempre gostei de música, sempre cantei, sempre gostei de cantar e saber a tradução das músicas, saber a letra, e na escola a gente tinha o inglês básico. Se você quisesse fazer o inglês, né, além de ser muito inacessível na época, era muito longo o curso, muito caro, e nem sempre era garantia que você falaria fluentemente. Eu cheguei a ser ignorada por professor dentro de sala de aula, por mais que eu tentasse perguntar alguma coisa, o professor não me respondia, e eu já estava me sentindo um lixo em sala de aula por ter essa dificuldade, eu acabei fossilizando um monte de pronúncia errada, porque não era corrigida. A conclusão que eu chego com tudo isso é que esse bloqueio pode ser tratado, e quando você trata esse bloqueio, você consegue iniciar o teu aprendizado. Mas apesar da gente querer saber falar inglês, a gente é brasileiro, né, e não desiste, never. A Peppa é um porco. Qual o nome do desenho? Peppa Pig. Então, porco inglês é? Peppa. Ache conteúdo que seja interessante para você, e pratique as frases mais simples, tem que ter bastante repetição também, e com dedicação e persistência, com certeza, ficará mais fácil para você. Portanto, believe, my friend, ainda há time para aprender inglês. Olha que gastei agora, hein? Espera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Go ahead, vai em frente, e você também irá conseguir aprender inglês. Beba em frente, e você também irá conseguir inglês, universal. Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, 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 olha... Olha, 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 olha... É no estado, olha... The rhythm of my life Life, 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 life